E vamos começar aí o resumo do dia 22 da viagem, dia 9 de dezembro O dia que eu saí de Okinawa e vim pra Kobe O dia 22 ele começou cedo, claro, com consultoria, trabalho e tudo mais Mas ele não pôde se estender muito, né? Porque eu tinha um avião de Okinawa pra Kobe pra pegar Fiquei trabalhando até umas 10, fiz o check-out na hospedagem E já saí correndo pro aeroporto porque meu voo era 11h55 Mas só achei que ele ia em Okinawa, o aeroporto é super fácil de chegar aí perto Partindo de onde eu tava, então acho que eu não demorei nem 20, 30 minutos pra chegar Dei muita sorte também porque parou de chover na hora que eu tava saindo da hospedagem E só voltou a chover quando eu cheguei no aeroporto, então muita sorte E aí nesse meio do caminho eu aproveitei pra fazer o check-in online Só pra não correr o risco, mas de qualquer forma eu ia ter que entrar na fila Porque eu precisava despachar bagagem E uma coisa ruim que eu achei da Jetstar é porque o check-in deles é só no aparelho E aí todo mundo que tá na fila é pra despachar bagagem Então tipo, a fila é gigante, era só pra despachar bagagem Eu até achei o processo deles um pouco melhor do que o da Peach Porque eu tava com duas bolsas de mão e uma bagagem despachada Porque não cabia mais nada na minha bagagem Eu falei, cara, vou ter que carregar algumas coisas na mão E aí eu peguei uma das bolsas que eu tinha assim E enfiei umas coisas que seriam mais leves pra tentar não bater os 7kg Porque tem que somar, né? As duas bolsas de mão tem que bater 7kg Eu cheguei lá e bateu 9kg Aí a moça falou assim, olha, passou, mas você tem mais peso pra despachar Teoricamente é uma bagagem de até 20kg Mas aí ela sugeriu que eu despachasse essa outra bolsa de mão Que eu tinha, que não tava no computador Só amarrasse assim, porque era bolsa mesmo, gente Não era nem nada com zíper fechado Não, era tipo aquelas sacolas de pano E aí eu só amarrei a alça assim E foi assim mesmo E chegou tudo inteirinho, nada quebrou Então eles tiveram super cuidado Na minha mala também eles botaram uma tag de frágil Porque eu falei que tava levando uma miniatura de gissar, né? Bom, não dá pra enfiar um monte de coisa em cima, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou botar a tag Mas você precisa assinar esse termo de responsabilidade Eu não quis se quebrar, paciência, sabe? Você sabia que tava despachando o item frágil, né? Então já fica a dica, né? Nunca despachem itens frágeis No meu caso não tinha como não despachar Porque ele é muito pesado Então não ia caber no peso que era permitido pra bagagem de mão Aí enfim, fiz o processo e tal O voo saiu ligeiramente atrasado Eu acho que a gente decolou meio dia 15, né? Mas meio dia o processo de embarque já tinha finalizado Cara, eles pensaram super em cima agora É muito rápido Eles fazem um processo muito rápido E aí eu cheguei no aeroporto E eu tinha que buscar uma mala Que eu tinha despachado pro aeroporto Gente, que tanta coisa essa que eu tenho? Eu tô impressionada Eu vou ter que dar um jeito de nos próximos dias Ficar com uma mala e uma mala mais vazia do que eu tô, sabe? Eu fui lá, peguei minha mala e tal Reorganizei as coisas pra essa bagagem de mão ficar mais leve O peso ficar na maior Parei no aeroporto mesmo pra almoçar Porque 4 horas eu tinha uma reunião online De um negócio muito legal Que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias E aí eu fiquei lá no aeroporto Sei que eu fiz sair do aeroporto, mas 5 horas da tarde E aí eu fui comprar o ticket do translado que existe do aeroporto pra cá Que fica mais barato Porque paga abuso Aí comprei o ticket, não sei o que E vim pra cá Eu tinha planejado ficar na casa do Kazumasa Só que a casa dele fica a 40 minutos daqui do centro Onde eu tô, né? Que eu tô perto da Sunnamia Station E aí eu falei Cara, 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar Falei, meu Deus Hoje eu tô cheio de trabalho atrasado, né? Então eu falei Não, eu vou ficar bem no centro mesmo Reservei a sua hospedagem aqui em cima da hora Então assim Quando você não tá na Golden Week É possível fazer isso É, você não paga mais caro Nada disso Tipo, o preço não paga Porque tá em cima da hora Aí cheguei aqui Fiz o check-in Isso aqui, quando eu fui ver Já era, tipo, 7h da noite Deixei as malas aqui E fui encontrar o Kazumasa Pra gente jantar E, gente Aqui, essa hospedagem Ela é a hospedagem em cima E embaixo Ela é um bar Com telão de futebol Tava passando futebol Eles tavam até passando a reprise do Brasil Com Coreia do Sul E o pessoal muito, muito legal Aí fiquei conversando um tempo ali Com uma japonesa Que ela queria Não, volta aqui amanhã Amanhã eu vou estar aqui de novo Mas vai lá, vai comer, vai comer Porque aqui não tem nada pra comer Só tem pra beber, né? Ela depois se quiser beber Volta aqui Aí a gente ficou conversando Porque eles ficaram impressionados Nossa, tava em Okinawa Depois eu não sei onde Meu Deus, que sonho Ai, queria eu Isso tudo em japonês, tá, gente? Eu não sei como é que eu vou Você não me comer Aí, enfim A gente saiu pra jantar E ele conhece bem essa região Porque ele foi morar em Tóquio Mas voltou a morar aqui Então ele conhece bastante Assim, os restaurantes daqui, sabe? Ele é, ah, vamos nesse aqui No Red Rock, né? Ele era um restaurante de Wagyu Mas eu acabei pedindo os bichos Muito gostoso, por sinal Bom, esse foi um dia que eu tirei Pra trabalhar um pouco, né? Aí eu falei Caso massa, preciso trabalhar mais um pouco Tô com muito trabalho atrasado Aí a gente jantou e voltou, né? Então foi um dia de trâmite De aeroporto, de trabalho Mas deu pra experimentar já Um pouquinho do sabor de Kobe Kobe tem muito restaurante Ah, impressionante É sério Eu nunca vi tanto restaurante Por metro quadrado É muita opção E muito izakayá Muito bar, sabe? A noite é bem movimentada aqui Então é bem interessante Pra quem curte vida noturna E food trip Então eu vou ficando por aqui Acompanhando as histórias Pra saber tudo que tá rolando Em tempo real E vou lá Tchau, né? Tchau, tchau